Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O regime diferenciado de contratações públicas foi regulamentado em outubro. Com isso, o poder público já pode adotar esse sistema mais ágil para a realização de obras e aquisições de bens para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. Sobre esse assunto, eu converso com o Delfino Souza, secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento. Muito obrigada pela sua presença, secretário. É um grande prazer. É por que foi criado esse regime diferenciado de contratações? O regime diferenciado de contratações é uma nova forma de licitações públicas totalmente independente do regime atual, regido pela Lei 8666, barra 93. E ele foi criado para imprimir maior agilidade e um melhor gerenciamento do processo de compras do setor público. Ele foi idealizado para os grandes eventos, exatamente porque pode imprimir um maior controle, já que são obras vultuosas e valores bem significativos, né? E ele traz inovações no sentido de oferecer esse maior controle e uma melhor agilidade nas contratações públicas. Quais são essas vantagens? O que o torna mais transparente? Então, o primeiro grande motivador do novo regime é exatamente um estímulo maior à informatização dos processos nas licitações públicas. Hoje, nós já contamos com a instituição do pregão nas contratações públicas. Um número grande, do ponto de vista do número de certames, mais de 90% já são realizadas de forma eletrônica. No entanto, em valor, a gente atinge cerca de 50% do valor envolvido, já que as obras de engenharia, os serviços de engenharia, eles não são realizados por pregão. Já no caso do regime diferenciado, a gente promove, né? Além de outras inovações, como, por exemplo, a contratação integrada, a remuneração variável, o estabelecimento de uma fase recursal única, já que há uma inversão da ordem, né? A habilitação e o julgamento. Então, a gente tem uma maior agilização e um maior controle dos processos licitatórios. Um dos grandes questionamentos aí desse regime foi o fato do orçamento ser tornado público após o encerramento da licitação. Por que essa medida? Exatamente. Esta prática, né? O do regime diferenciado, como foi chamado, o RDC, ele traz inovações já maduras, tanto na União Europeia e nos Estados Unidos também. E uma das recomendações, inclusive, que a OCDE, a Organização para a Cooperação Econômica, do desenvolvimento econômico, é exatamente você não direcionar, do ponto de vista do orçamento, o mercado. Então, os órgãos públicos, eles têm a LDO, eles têm exatamente o que se pretende investir, os órgãos de controle têm conhecimento, no entanto, no momento do certame, ele não é divulgado. Isso imprime uma maior competitividade e uma oportunidade da resposta do mercado, que é competitivo, de oferecer a maior solução. Então, isto representa que se impõe uma maior competitividade e, consequentemente, um preço justo para a obra ser contratada. E o critério é exclusivamente de preço? Não, o critério, ele, assim, como é que ele se procede? Primeiro, a gente conta com um termo de referência, um projeto básico que é apresentado, que descreve a obra a ser contratada. Mas essas especificações, elas não são exaustivas. Então, as empresas podem propor inovação do ponto de vista de projeto arquitetônico e de engenharia e oferecer soluções inovadoras. Então, nós entendemos que isso vai trazer um barateamento e uma oferta adequada com essas tecnologias para o preço ofertado. Isso imprime maior competitividade e uma melhor aquisição do ponto de vista de inovação, do ponto de integração ao serviço de obras contratadas pelos órgãos públicos. Agora, a análise técnica, ela não é levada em conta nessa licitação inicialmente? Em todo momento, porque para estabelecer o projeto básico, a gente utiliza de vários instrumentos já estabelecidos, inclusive consagrados, em que o governo é referência, os órgãos governamentais são referência. A gente utiliza, por exemplo, a tabela do SINAP, que é publicada pelo IBGE e desenvolvida em conjunto com a Caixa Econômica Federal. E também do CICRO, que é um procedimento de padronização de serviços para a contratação de obras. Então, estes preços de referência são públicos, conhecidos no mercado e são utilizados já nas licitações atuais. Outro processo que eu considero de extrema relevância é que ao estabelecermos essa fase recursal única, o órgão de controle, aí no caso a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, ele vai ter uma fase única de análise e também ele passa a ter uma única empresa para analisar nesta fase. Apenas a que ganhou. Exatamente. Aquela licitação para aquela obra. Então, isso a gente, antes eram passíveis de judicialização em várias etapas, esticando o tempo do próprio processo licitatório. Agora, isso já é feito só na fase final, tornando, então, mais ágil esse processo de contratação. E há riscos de algumas empresas se aventurarem, porque são obras vultuosas e que requerem uma agilidade. Há riscos de empresas se aventurarem e lançarem preços que depois não podem ser cumpridos ou elas não terem capacidade de cumprir? Pois é, uma das fases importantes é exatamente a aprovação do projeto executivo e o aceite. E ele não é passível de suplementações. E uma questão que fica estabelecida em contrato é que a obra tem que ser entregue necessariamente em condições de operação imediata. Então, é assim, são novos procedimentos, tanto de acompanhamento na gestão contratual e, principalmente, a inversão de fases promove essa integração para que haja esse aprimoramento do processo com agilidade e também o controle, já que o projeto executivo é apresentado pelo próprio vencedor. Então, ele tem perfeitas condições de utilizar a melhor técnica e de garantir a entrega e o orçamento. É feito baseado neste projeto executivo apresentado. Isso traz mais eficiência na gestão contratual da obra a ser realizada. O senhor falou que na União Europeia e nos Estados Unidos esse regime já é usado normalmente, permanentemente, de forma permanente. Exatamente. Agora, aqui no Brasil, vai ser só usado para esses grandes eventos esportivos? De fato, a gente vem promovendo várias inovações no processo de licitações públicas. A própria instituição do pregão, que se acentuou, ele foi implementado a partir de 2001, legalmente, teve uma intensificação do seu uso e tornou-se uma medida obrigatória de uso na administração pública federal a partir de 2005 e hoje ele já representa um estágio de maturidade muito grande do ponto de vista tanto da realização do certame, da informatização, do uso exclusivo em ambiente de internet para todas as etapas, as fases do pregão. E com isso, a gente ganhou agilidade. Então, de fato, a gente está incorporando no RDC inovações, aprendizados, da maturidade hoje do processo brasileiro já adquirido e também algumas propostas que estavam ainda em trâmite para a modernização da lei foram antecipadas. E do ponto de vista da União Europeia, esta prática, especialmente a da divulgação do orçamento somente após o estabelecimento das propostas e do certame de concorrência, isso já é prática, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia. Isso garante o preço justo? Garante maior competitividade, já que o desafio que passamos para o mercado é de inovar com técnicas de engenharia e de arquitetura de forma a se adequar ao seu orçamento e não àquele oferecido como referência. E para qualquer obra ligada à Copa e às Olimpíadas de 2016, para qualquer obra, esse regime vai poder ser adotado pelos municípios? Pelos municípios e pelas entidades estatais, os órgãos federais que estão envolvidos no processo de modernização da infraestrutura. Inclusive, um dos aditivos que o projeto ganhou no trâmite no Congresso Nacional foi a inclusão de aeroportos distantes até 350 quilômetros da sede poderem também serem modernizados com a adoção do método do regime diferenciado de compras. Isso em função dos atrasos nas obras do aeroporto, é necessidade de maior agilidade? E também porque a gente espera que o regime ele traga inovação nas contratações. Inclusive, traduzindo-se em mais adequabilidade para essas áreas específicas, como são intensas em aplicação de tecnologia na engenharia e que o Brasil é referência. Então, na verdade, é uma oportunidade de nós incorporarmos essas inovações que nem sempre aparecem nos processos licitatórios tradicionais. É uma forma de o governo, de os órgãos públicos olharem o mercado e aderirem às inovações que são implementadas. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com vocês. Eu conversei com Delfino Souza, secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, sobre o regime diferenciado de contratações públicas que será utilizado para obras e aquisições de bens para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. Se você quiser mais informações, acesse www.planejamento.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube. www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.